Cara, assim, dado que a gente tem um tempo super curtinho, o meu objetivo é entender um pouquinho mais. Eu conheço um pouquinho o teu negócio, já entrei na página por alto, a gente já falou várias vezes, né? Mas me fala um pouquinho do que você está tentando construir, o que tem sido mais difícil pra você pra eu tentar, porra, te ajudar de maneira cirúrgica aí no tempo que a gente tem. Certo, legal. Prazer exato te receber. O prazer é todo meu. Posso falar? Com certeza. Então, basicamente, venho de quatro anos pra cá com o quesito de lavagens de carro, né? Lavador de carro. E de um ano pra cá eu criei a minha estética automotiva, que seria pra atender esse público mais diferenciado, um público alto padrão. Como eu comecei a realizar umas lavagens detalhadas, nisso esse público começou a vir, só que eles não queriam se misturar com o próprio público das lavagens rotativas. Tá. Então, eu criei meu estúdio GAD, que é o Gabriel Amaral Detailing, que é realmente pra mudar o conceito de um lavador simples e rotativo pra um trabalho mais diferenciado. Então, nesse 12 meses eu tô conseguindo atingir uns números bem legais, então assim... Em 12 meses? 12 meses. Legal. Então, eu tô com uma demanda muito legal, até assim, até dezembro já tô com a minha agenda lutada. Então, a princípio eu não busco demanda física, eu quero mais trabalhar com a minha presença, com a minha marca pessoal e nisso eu tô criando um subnicho do meu nicho, que é o quê? É realmente ajudar as pessoas que estão na minha área, que é pessoas que estão se frustrando, comprando material online e abrindo o seu comércio e ficando muito pouco tempo com ele aberto, porque por falta de estrutura. Então, nesse subnicho eu tô vendendo a minha mentoria, eu dou consultoria pra empresa do meu nicho. O cara que tem um lava rápido, o cara que tem uma estética hoje, ele contrata a minha consultoria e eu ajudo ele a otimizar seu tempo e dar uma escala mais rápido no seu negócio. Então, esse era o ponto que eu queria mencionar, que é não buscar mais clientes, mas trabalhar o brand mesmo a longo prazo, né? Na minha marca pessoal. Maravilha. E deixa eu te perguntar, assim, tudo bem o teu business lá físico? E só pra eu te clarecer, estética automotiva tem polimento, é como cuidar do ativo do carro da pessoa, né? Exatamente. Não entra na parte de tunar o carro, de partes e peças. Não, não. Limpeza, correção e prevenção. Tá, legal. E pelo que eu tô entendendo, o teu business de estética automotiva tá na boa? Você não tem o objetivo de abrir ou franquear ou qualquer coisa do tipo? Você quer crescer um negócio mais online agora? Isso, eu tenho, desculpa te cortar, mas eu tenho propostas pra franquear essa ideia. Mas a princípio, o que eu tô tendo muita demanda e busca é realmente o Gabriel Amaral ajudando tal empresa a ter a mesma frequência de clientes que o meu negócio tem. Legal, show. Bom, antes de eu te falar da parte do digital, eu queria só te abrir o olho pra uma outra coisa. Se você tem a tua agenda lotada até dezembro, se você tá me falando a verdade, você tem um problema de preço no teu negócio, tá? O que eu quero dizer? Você deveria cobrar mais pelo que você faz. Porque qualquer empresa que tem excesso de demanda em cima da sua oferta, deveria começar a subir preço. Essa é uma das coisas que todos os dias os negócios deixam uma tonelada de grana na mesa. Que é, pô, o negócio do cara dá super certo e ele nunca ajusta via preço. Então, eu lembro muito, no meu começo de carreira, a gente tinha um produto fenomenal, fenomenal, com excesso de demanda e o negócio ia muito mal. Por quê? Porque a gente não conseguia produzir a quantidade que as pessoas demandavam, a nossa fábrica não tinha capacidade produtiva pra aquilo. E o que a gente tinha capacidade produtiva pra fazer naquele preço gerava prejuízo na empresa. Cara, em dois anos, eu progressivamente, é claro, mas eu tripliquei o preço do que eu vendia. Eu passei a ser rentável e as pessoas nunca deixaram de comprar de mim. O volume desceu sim. Mas o preço vezes o volume dava uma equação net muito mais positiva pra mim. Então, se o teu negócio de fato tá tão lotado assim, você precisa subir preço e você vai começar a ganhar muito mais dinheiro. E dinheiro assim, não é, ah, vou tirar dinheiro das pessoas. Não. Cara, dinheiro no bolso, dentro de um negócio, significa capacidade de reinvestimento. Significa pagar mais pras pessoas que trabalham pra você, você ter pessoas mais talentosas trabalhando. Então, tem uma série de ramificações que são benéficas daí. Eu te desafiaria na parte física subir preço. Perfeito. Então, tirando isso da mesa. Porque, cara, se você tem três, quatro meses de demanda já fechada, cara, você tem que subir o preço pra trazer isso um pouco mais pra perto. Vai reduzir a quantidade de pessoas que vão estar interessadas, mas você vai colocar mais dinheiro no bolso no fim do dia. Sim. Então, essa é a primeira coisa. Número dois, o teu business digital. Cara, vamos começar do básico. Eu acho que qualquer pessoa que quer vender consultoria, a principal coisa que vai fazer a sua consultoria bombar é quem você é offline. Sim. Então, pra todo o buzz que o meu conteúdo faz e as pessoas que seguem e não sei o que, eu só sou quem eu sou pelos resultados que eu gero pras pessoas que trabalham com a gente. Sim. Ponto. Então, o que eu te desafio a pensar é que você tá querendo crescer um negócio de consultoria online. E você pode crescer e você pode ter muita demanda, etc. Mas o seu teto sempre vai ser o quão relevante o teu business é na física. Sim. Então, você falou pensando longo prazo, pensando construção de marketing, eu tô usando palavras que você usou. Sim, sim. Se você gostaria que a sua consultoria fosse bizarramente bem sucedida, você precisa ter um negócio bizarramente bem sucedido e talvez maior do que você tem agora. porque em algum momento as pessoas, o seu ticket médio da sua consultoria, o quanto a sua hora vale, vai estar travado pelo que você fez na sua vida. Não é pela copy da sua landing page, não é pela maneira como você faz tráfego. É por quem você é de fato. Eu lembro muito, quando a gente trabalha com a XP Investimentos aqui, né? Sim. E a gente foi pensar algumas coisas pra um sócio da XP. E a pessoa não tinha nada de rede social, não tinha nada de conteúdo na internet e a partir do momento que a gente começou a criar, explodiu. Foi de zero pra 200 mil seguidores em tipo duas semanas. Por quê? Não é pela copy, não é pela foto, é por quem o cara é. Porque ele já tinha raiz, né? Ele já é relevante pra que exista uma demanda reprimida em relação a ele e ele já fez um negócio monumental, que é um baita de um sucesso e é isso que causa o excesso de demanda pela pessoa dele. Então, no teu caso, é análogo. Sim. Tipo assim, a sua consultoria, ela vai depender do que você entrega nela e do boca a boca que isso vai gerar. O produto que você entrega tem sim potencial de valorizar o que você faz, mas em algum momento, se você tá falando do longo prazo real, o que vai travar o tamanho que é a sua consultoria e a escala que você pode ter com um produto desse digital ou um produto de consultoria é o quão relevante o seu business é na física. Da mesma forma que, por exemplo, um palestrante. Cara, se você pega os palestrantes mais bem pagos do mundo, você sabe quem são? Não. Os ex-presidentes dos Estados Unidos. Todos. Barack Obama. Barack Obama, Bill Clinton, o George Bush. Todos eles... Em cima dos resultados deles, né? Cara, não existe nada mais relevante no planeta Terra do que ser presidente dos Estados Unidos. Sim. Logo, quem chega lá tem a maior marca possível. Pra você é análogo. Entendi. O seu business de consultoria que você quer criar tem que ser predicado, tem que ser construído em cima do que você tem na física pra que ele seja monumentalmente grande. Senão ele vai ser sempre travado por quem... pelo que você fez de fato. Sim. Então essa é a maior coisa que eu tento falar pras pessoas. Nessa explosão de conteúdo digital, as pessoas às vezes olham pra um produtor de conteúdo e falam assim, caralho, o business desse cara tá bombando, pô, vou fazer alguma coisa igual. Só que se você não tem os resultados na vida real, iguais aos do cara, você não vai conseguir replicar o modelo. Sim. Então não é só sobre produzir conteúdo, não é só sobre você ter uma copy muito boa, uma estratégia de venda excelente, um produto bem arquitetado. Se você quer vender o seu HH, é o quão relevante você é como pessoa. Então eu te desafio a tentar pensar as duas coisas juntas. Como é que você pode crescer o teu estúdio, eventualmente franquear ele e abrir, pô, dezenas, dois cenários reais. Você só com esse estúdio, focando pra caramba nesse teu produto digital, chega até aqui. Sim. Se você tivesse um estúdio franqueado com 700 unidades pelo Brasil e você tivesse essa mesma consultoria, você cobraria mil vezes mais. 300 vezes mais. 300 vezes mais. Então eu te desafio a construir as duas coisas ao mesmo tempo. O maior erro que alguém que quer trabalhar com alguma coisa dessa natureza pode ter é focar só no digital e não valorizar o que de fato importa, que são os resultados na vida real. Sim. As pessoas procuram porque agora eu estou com duas unidades na cidade. Legal. Bacana. Então assim, começando o negócio do menos 50 mil e hoje tendo um faturamento bem significante. Então eu tenho duas lojas que eu gero resultados diários e eu faço isso acontecer e eu transpareço isso nas minhas redes sociais. Então, pegando muitos insights que você passa, é claro, eu não vendo nada na rede social. Eu realmente entrego muito conteúdo, eu faço uma hora de live por semana para entregar. Assim, ó, pô, essa semana eu tive essa dificuldade que você pode não ter se você passar por isso. Então eu entrego muito conteúdo. Então eu tenho um grupo no WhatsApp que se chama Próximo Nível, que eu sou ADM e toda semana eu vou mantendo quente, vou mantendo quente e essas pessoas me procuram. Pô, cara, uma semana só para mim está pouco. Se eu não tenho um trabalho de consultoria, eu não vou deixar o dinheiro na mesa. Então a pessoa está contratando, eu estou oferecendo e já tenho alguns cases de resultados positivos. E com esse eu vou gerando as minhas provas, provas sociais e jogo no grupo de novo e essa engrenagem está rodando. Então pelo fato de ter dois negócios que já são rentáveis, as pessoas realmente crescem o olho em querer ter um negócio próximo, né? Então esse era o maior quesito é que para eu conseguir estruturar isso de modo nacional tem que ser para o online, não tem como ser o presencial. Então as pessoas me procuram, eu estou oferecendo esse trabalho de consultoria e com essa grana que está entrando eu já estou pensando na terceira unidade e isso vai crescendo, vai crescendo. Mas basicamente o produto agora seria essa consultoria online, porque o meu ponto físico ele já está bacana. Lógico, dá para crescer 10 unidades, 20, 30, mas enquanto não tenho capital para investir em mais unidades, eu estou nesse caminho de não deixar o dinheiro na mesa. Porque eu tenho cases para apresentar de sucesso. Tem muitas pessoas que estão oferecendo o mesmo produto sem ter case, entendeu? Então é muito relevante o que eu estou oferecendo. Era essa a estratégia que eu queria saber, que a minha marca pessoal, que é o Gabriel Amaral, eu bato na tecla que é um produto. Sim. Esse é um produto. Mas da mesma forma que se eu encontrar com você na rua ali e a pessoa passou na frente da minha loja, se a pessoa for lá para conversar comigo eu sou do mesmo jeito. Porque a autenticidade é o que realmente está entregando muito mais de valor no meu negócio, porque eu sou 24 horas da mesma forma, sendo no celular ou presencial, offline ou online. Pô. Cara, assim, eu acho que você está no caminho certo. Só a gente precisa corrigir um pouco a narrativa que a galera usa aí fora. Cara, a quantidade de gente criando infoproduto sem nunca ter feito nada de relevante, assim, não tem problema. Mas isso vai se tornar uma vulnerabilidade para você ser tão grande quanto provavelmente você quer ser se você não focar no negócio em si também. Então, assim, nessa trajetória, cara, você pelo visto tem resultados super bacanas, mas invista. Quanto mais o teu negócio offline crescer, mais poderoso vai ser o que quer que você queira monetizar nas costas da tua marca pessoal. Sim. Você indica, então, eu focar mais no off primeiro, para depois realmente oferecer um info? Não é ou, é e. E. É tudo junto, ao mesmo tempo. Os dois andam de braço dado. E, assim, a copy da sua página de venda da consultoria importa. Se você roda bem os ads para atrair uma audiência nova e fresca para, pô, começar a comunicar e gerar valor para eles, importa. Mas, no fim do dia, eu acho que o exemplo que eu dei do cara da XP aqui, tipo, mostra tudo. Entendi. Se você for alucinantemente relevante em termos do nicho que você pratica e do teu negócio, a tua consultoria vende sozinha. Você não vai precisar fazer um minuto de marketing. Entendi. Tipo assim, o... Os próprios resultados são o meu marketing. O Nizango Anais, cara, tipo assim, que é um dos maiores nomes da publicidade brasileira, ele não precisa criar um site, porra, com o nome dele, falando que a consultoria dele custa X. Tipo assim, o cara é fundador do grupo ABC, tipo, assim, um monstro. Tipo, as pessoas procuram ele falando assim, pelo amor de Deus, toma aqui alguns milhões e faz uma consultoria para mim. Então, é isso que eu tento chamar a atenção das pessoas, porque no longo prazo você vai deixar muito dinheiro na mesa se o teu negócio, nas costas da qual a sua marca pessoal está sendo construída, não for tão relevante. Entendi. Show, parrada? Essa marca aí corre na minha veia, cara, que eu penso 24 horas no negócio e quando a minha irmã me perguntou, pô, você já sabe a roupa que você vai lá falar com o Rafa, eu falei, olha, não existe uma camiseta tão importante para mim quanto essa. Então, vim aí, dispondo de toda essa distância por poucos minutos com você, que realmente eu me sinto lisonjeado de estar conversando com você pessoalmente aqui, porque você entrega muita coisa de valor para mim e graças a uma grande porcentagem do que você entrega, eu faço parte da comunidade, mas o que você entrega de forma gratuita é surreal para todo mundo, inclusive para mim no meu negócio aí, ele teve uma alta grande depois que eu comecei a seguir você. Pô, cara, eu fico muito feliz de verdade, porque assim como você, tantas outras pessoas, tipo assim, não faz sentido vocês trabalharem com agência, agência focada, pô, talvez, pô, quem sabe um dia, quando tiver mil franquias aí, faça bastante sentido, mas 99,9% das pessoas que acompanham o nosso conteúdo, cara, não podem contratar as minhas empresas. E é curioso porque eu acho que eu dedico muito mais tempo dando de volta para pessoas que nunca vão poder, pô, contratar a gente do que eventualmente para as pessoas que podem. Eu literalmente me pego todos os dias, tipo assim, chega uma mensagem de WhatsApp de um diretor de uma multinacional e o meu DM com uma mensagem de alguém, tipo, que eu conheço ali, que eu respondo. E tipo assim, eu respondo primeiro o DM. É muito, e aí é muito legal, tipo, quando alguém viaja por 600 quilômetros para estar sentado aqui, para falar um obrigado, de verdade, esse negócio me move, eu vou sair daqui, eu vou querer produzir mais 30 peças, responder mais 200 DM. Porque no fim do dia, cara, esse legado que eu acredito que a gente está construindo aqui, cara, é o que vai me mover. Se fosse por dinheiro, eu já tinha parado há muito tempo. Então, na hora que você fala isso, cara, é meio que a realização do meu sonho acontecendo. Reciprocidade. Obrigado, bro. Reciprocidade. Show? Show. Tamo junto, cara. Obrigado pela atenção. Fica à vontade aí, se quiser tomar um café. Show. E boa viagem de volta, você vai ficar uns dias pelo Rio aí, não? Eu vou descansar hoje aí para não retornar agora, porque a viagem dá 8 horas, né? De viagem, então eu descanso hoje, amanhã já volto as atividades novamente. Fechado. E, cara, vai me mandar um DM ao longo do tempo aí, cara, a gente vai trocando, manda as tuas dúvidas. Mas, de verdade, é um processo longo, mas, cara, pelo brilho no teu olho dá para ver que você encontrou o que você ama fazer. Então, cara, só vai. Isso aqui eu faço por amor mesmo. Só vai. É o que move as minhas barreiras. Eu tenho muitas mensagens também no direct de pessoas falando, pô, cara, eu estava desistindo, comecei a ver o seu conteúdo e isso aí realmente é o meu oxigênio também. E quando eu descobri isso, eu falei, pô, essa é a minha proposta de vida, porque não faz sentido nenhum ter sucesso e eu não poder ajudar alguém. Então, quando eu comecei a fazer isso, realmente tudo mudou. Acho que a própria natureza conspira a nosso favor. Então, eu falei, pô, eu tenho que ir para o Rio de Janeiro, eu vou lá conversar com o Rafa, porque isso aí fazia parte dos meus tópicos de 2019, já posso fazer um verdinho lá que foi realizado. Sensacional, cara. Show. Obrigado de novo aí. Vamos juntos. Tchau.